Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Hoje eu tô malvadão, malvadão, malvadão Sebrada na minha reta, vou só tocar, tocar Hoje eu tô malvadão, malvadão, malvadão Hoje eu vou tocar, peraca na peranha do bailão Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Hoje eu tô malvadão, malvadão, malvadão Sebrada na minha reta, vou só tocar, tocar Hoje eu tô malvadão, malvadão, malvadão Hoje eu vou tocar, peraca na peranha do bailão Hoje eu tô malvadão, malvadão Hurstado no bloco Hoje eu tô malvadão, não vai ficar, perca no meio